Você ainda fica subindo e descendo escalas na hora de improvisar? Você fica chateado porque seus solos parecem mais como exercícios? Nesse vídeo eu trago 7 exercícios onde você vai aprender rapidamente como resolver esse problema. Alex, eu conheço 80 escalas. Eu sei a escala da NASA, eu sei a escala da galáxia Y. Pessoal, mas não consigo fazer tudo isso virar música. Eu não sei você, mas como eu ficava desanimado porque eu estudava mesmo, sério, caía dentro. E mesmo assim parecia mais forte do que eu, não sei, os dedos só subiam e desciam nas escalas. Que coisa! Mas é claro, nem era tanta culpa minha assim porque era o que falava pra mim. Ah, é só decorar as escalas e mandar ver. E claro, olha só, as escalas são necessárias, lógico, são importantes, mas é uma peça do que era a cabeça. É apenas uma engrenagem do sistema. E aí me responda aí, engrenagem funciona sozinha? Claro que não, né? Pois é, precisa de uma outra e é isso que você vai adquirir aqui. Não tem como, mesmo você conhecendo todas as escalas do mundo, não tem como fazer música sem essa segunda engrenagem. E essa segunda engrenagem é a parte rítmica. O ritmo estrutura as ideias. Quando o solo tem uma base rítmica forte, tudo soa coerente, passa a ter ligação, passa a fazer sentido. Olha só isso! Sabe de que música é esse ritmo? Eita, isso foi um sucesso danado! As pessoas aprenderam fácil, os ouvintes se conectaram. Por quê? Porque a gente encontra sentido, encontra coerência. Da mesma forma, nos nossos solos e nos nossos improvisos. Quando começamos a entender o poder da repetição rítmica, uma mudança grande acontece no nosso jogo. Esse é o poder do padrão rítmico. Mas bora lá, bora pra prática. Você que já é veterano por aqui sabe muito bem, improvisação é mão na massa! E no nosso primeiro exercício, nós teremos a tarefa de pegar um ritmo pré-estabelecido e distribuí-lo pelas notas de uma escala. Esse é o passo 1. Você pode pegar emprestado de uma música conhecida ou usar um estímulo ritmo que venha à sua cabeça. Vou pegar aqui de uma música muito conhecida. Adoro usar como exemplo o barquinho. Pá da, pá da, pá da, pá da... E aí, o que eu faço? Eu só coloco notas nesse ritmo. Eu visto esse padrão ritmo com as notas da escala de Dó maior, por exemplo. Dó, fá, dó, mi, dó, ré, dó, mi. Dó, fá, fá, dó, sol, dó, lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, mi, dó, fá, dó, ré, dó, lá. Ah, como isso é poderoso! Que maravilha! E atenção, foca aqui. Presta atenção. Dica extra na área, saca só. Esse exemplo aqui é ótimo pra você que está tocando ali com o cantor, de repente lá no louvor da sua igreja, e funciona ali com pergunta e resposta. A voz faz uma frase e você responde usando o mesmo ritmo, mas com notas diferentes. Notas da tonalidade. Olha só que maravilha! Ah, garoto! Só por essa dica aqui, você já pode deixar o seu like aí, hein? Capricha aí! Beleza? Bora lá então pro nosso primeiro exercício. E nós vamos usar o seguinte padrão rítmico. E aí a gente vai vestir esse ritmo com as notas de uma escala. Vamos usar aqui pro nosso exemplo a escala de Fá maior. E aí vale repetir as notas que a gente quiser. Podemos usar intervalos grandes entre as notas ou graus conjuntos também. A intenção é entrar no nosso laboratório musical e fazer combinações diferentes com as sete notas dessa escala. E esse tipo de exercício também prova o quanto a gente sabe realmente da escala, hein? Por quê? Ah, tô usando ali... Caramba, é si bemol ou si natural? Hum, é mi bemol ou é mi natural? Vai colocar também a prova o nosso conhecimento. Então a gente já combina as duas coisas. Vai fazendo uma revisão nas escalas e aí colocando o ritmo também. Então, bora lá! Eu vou colocar um acompanhamento aqui com um acorde apenas. O acorde de Fá maior, já que eu vou praticar com a escala de Fá maior. Bora! Ô, maravilha! Que diferença de ficar subindo escala, não é não? E aqui, ó, mesmo no exercício número 1, você já está fazendo algo musical. Já está improvisando com as notas de Fá maior. E logicamente a gente estende isso para todas as 12 tonalidades. A gente vai desenvolver esta habilidade em todos os tons, nos tornando aí cada vez mais completos, hein? Que bacana! Show de bola! Passamos para o exercício 2. O mesmo procedimento agora com as escalas menores. Passamos para o exercício 2. Hum, que beleza! Que beleza! A sonoridade das menores é muito show, né? Eu curto demais a sonoridade da menor harmônica. Para mim, é a cara da tonalidade menor. E aí, fazemos isso com a menor melódica também, ok? Esse aqui é um ótimo exercício, inclusive, para todo mundo sair dominando as escalas menores também. Eu me lembro que eu me enrolava todo com as escalas menores. Quais maiores eu saía bem. Quais menores eu gastava um tempo. Ah, se eu soubesse desse exercício, eu tinha resolvido meu problema muito tempo antes. Mas olha só, me fale aí, como é que você tem se saído com as escalas menores? Me conte aqui nos comentários se você também tem ou teve esse problema com elas. Eu vou gostar muito de saber da sua experiência. Bem, o nosso próximo passo é misturar as tonalidades das escalas. Porque é isso que acontece no campo de batalha, na vida real. As músicas possuem mudanças de campos harmônicos, mudanças de escalas em suas harmonias. E a gente, logicamente, precisa estar preparado para isso. Ai, meu Deus do céu, como é que eu faço isso, Alex? Com o nosso terceiro exercício. Agora que você já está bem familiarizado com esse padrão rítmico, sua tarefa é usá-lo com as escalas mudando de quatro em quatro compassos. E olha só essa sacada aqui, não se preocupe. Olha só, se o padrão dura dois compassos, logo faremos duas vezes esse padrão e já mudamos para a próxima tonalidade. Agora ficou simples, né? E o outro benefício do uso de padrões, você não precisa ficar contando compasso por compasso. O próprio padrão já estipula essa duração para você. Bom, vamos lá? As escalas mudarão de quatro em quatro compassos e mudarão também pelo ciclo de quartas. E olha só, vamos lá? 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 Show de bola, né? Não dá vontade de parar. E é só um exercício, hein? E claro, no seu estudo, você repete muitas vezes, tá bom? É realmente para saturar esses exercícios. Você vai entrar em modo automático, vai deixar de pensar na digitação, ali na posição da embocadura, você vai focar justamente no padrão rítmo. Tudo vai ali, ó, está funcionando como engrenagens. E aí eu falei que as músicas mais elaboradas fazem uso em suas harmonias de mais de uma escala, de mais de um campo harmônico. Então, deixa eu demonstrar aqui como é que fica esse padrão sobre a harmonia da canção Minha Saudade, de João Donato. E aí E aí Ah, meu Deus do céu, improvisar é bom demais. Mas diz aí, ô, maravilha! E como o padrão dá sentido na coisa, né? Tudo fica realmente muito musical. Que sacada, show! Bom, e aí de repente você deve estar pensando, Ah, mas eu ainda não entendo aí de análise harmônica, eu não sei quando a escala muda e tal, qual a escala usar. Não tem problema. Isso é realmente um pouco mais avançado mesmo. Lá no meu curso no Você Pode Improvisar, a gente começa a aprender sobre esse assunto lá na aula 4, mas eu já vou te mostrar como é que você faz no caso aí de não conhecer ainda sobre os campos harmônicos. Você vai usar as notas dos acordes. Ah, garota, agora ficou mais acessível, hein? E aí Não tem jeito, galera. Notas das escalas, notas dos acordes. A gente vai usar a vida toda. É necessário, é assunto aí da vida do improvisador. Essa é a nossa vida. Então caia dentro desses assuntos, resolva de vez, porque aí você vai ficar tranquilo para seguir nos assuntos mais avançados. Mas bora lá. Então agora no exercício 4, a gente vai começar a usar somente as notas dos acordes. Por quê? Porque assim você não precisa conhecer de onde vieram esses acordes. Você não vai precisar dessa análise harmônica. Você vai atacar direto ali na veia, tocando as suas notas, as notas dos acordes. E você vai começar bem tranquilamente, calma. Você vai pegar um acorde de cada vez e vai brincar com esse padrão. Se tornar íntimo dele, íntimo dessas notas desse acorde. Então agora, olha só. Vou pegar o acorde de sol com sétima. Sol com sétima possui as notas sol, si, ré, fá. Vamos colocar um acompanhamento bem bacana aqui. E pronto. Mão na massa. Mão na massa. Mão na massa. Eita, levada boa, né não? E esse material, lógico, vai estar disponível para você com o PDF, os áudios de acompanhamento, para você sempre, sempre estar ali com a mão na massa, pois é só assim, só desse jeito que a gente consegue tomar posse desse conhecimento. Se você for novo por aqui, está curtindo todo esse conteúdo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Alex Freitas, professor de improvisação, criador da metodologia, você pode improvisar. E eu tenho ajudado centenas e centenas de alunos a realizar o sonho de criar seus próprios solos e melodias. E eu quero te convidar a fazer parte da família Viva Música. Então clica nesse botãozinho vermelho e inscreve-se. Aí do lado, vai ali, ative o sininho das notificações, porque desta forma você sempre terá acesso a todos os conteúdos por aqui, assim como receber todo esse material de apoio que eu sempre preparo com tanto carinho para você. Se você for veterano aqui no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos entregar esse conteúdo especial para os nossos amigos também. Bora lá, fizemos com acorde de sol com sétima e como via de regra, a gente faz também com os demais dominantes, os demais acordes com sétima menor. E seguindo o nosso PDF por aqui, você vai fazer com as outras qualidades de acordes também. Fechou? Você vai fazer agora o exercício 5 com os acordes maiores e o exercício 6 com os acordes menores, porque nas harmonias das músicas a gente sabe, a gente tem a presença deles também, de acorde menor, acorde maior, meio diminuto, diminuto, dominante. Então isso vai te deixar apto a mandar ver. No exercício 7, o bicho pega a garoto, vai ficar muito bom. A gente usa o padrão com os acordes também se movimentando no ciclo de quartas, de quatro em quatro compassos. Veja bem, olha como é que funciona o passo a passo. Primeiro a gente isola um pequeno probleminha, uma escala, um acorde apenas, trabalha nele ali para que não tenhamos dúvidas nas notas, dúvidas na digitação, porque depois disso a gente já pode avançar, a gente já toca com os acordes em movimento, a gente já passa a ter essa liberdade. Isso é poderoso demais, galera. Então bora lá, exercício 7, mão na massa. Tchau. 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 Eita, show de bola! No PDF você vai encontrar esse exercício para as outras qualidades de acordes também, e eu já vou dizer como é que você vai fazer para receber esse material especial. Antes disso, eu vou mostrar aqui como é que essa prática é poderosa, eu vou tocar com o acompanhamento de um tema que eu tenho certeza absoluta que você vai curtir muito. Tchau. 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 Tchau.